Aí galera, agência Rotas do Mundo, mais uma vez trazendo o pessoal aí para a lancha. O Henrique aí, fera, dando a força para nós, trazendo o pessoal de Sorocaba, Itú e região. Tudo aí, pessoal, fazer o passeio de lancha, conhecer a nossa região. O Henrique aí, o Henrique aí, o Henrique aí, o Henrique aí. O Henrique aí, o Henrique aí.